Música Ladroniza de veículo na Antacique Camina com o momento que vem topa Que veículo na que tá topa com dan completamente plumar Polícia dá-lhe-se uma informação Que dentro do mundo estava tendo um veículo completamente plumar Na serra francês Na chegada, polícia mecerá na pia E drenta de emonde a que bom escondi Pou de um palo e veículo a que tava tá No momento que chega cerca Abin constata como a lechorna A quita delastar um pieza For de veículo a que vai cunha É só rapidinho um grande sitio Passina por a confiscar Lo que coa sobra de veículo Passina por haci De mais investigação Investigação da continuar De em caso Música 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 Legenda Adriana Zanotto